Salve, salve galera aí do canal, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês do canal e ligado no canal Rodrigo da Reta Escavadeira Lembrando sempre galera, se inscreva no canal, dê seu comentário e seu like lá, assim que eu visualizar eu vou te responder com certeza Não deixe de ativar o sininho de notificação pra receber o vídeo de primeira mão Que quando eu postar um vídeo você vai ser notificado pelo YouTube aí que o vídeo tá lá pra você assistir Sentado ou em pé, assista o vídeo até o final, é o que eu peço E lembrando sempre que quem não é inscrito, se inscreva lá no canal, não custa nada, não gasta o dedo É de graça, tá show? Um abraço a todos os inscritos do meu canal de ásia aí E continua assistindo o vídeo, vamo que vamo Salve, salve galera do canal, beleza? Vamos ver um servicinho aí, bem 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 complicadinho de fazer, ó Tirar a terra de baixo da obra Se eu faço com o macaco, ó Olha lá, ó Ele vai pegar lá na viga da casa Então o que eu tô fazendo aqui, ó Eu trabalho com a caçamba, só expulsando o material Depois eu dou um tombo na pá pra trás E... Consigo tirar esse material daí de baixo E assim por diante Vou tirar esse material daqui Depois eu poder entrar, tentar entrar mais um pouquinho Aqui eu já consigo, galera, puxar ele Mas não de fechar assim Tem que fazer assim com a caçamba toda e vir puxando, ó Mas já consigo passar com a ponta da... No braço lá na viga Se eu fizesse pra cá, eu arranco a parede Eu levanto lá, ó Se eu fizer o mesmo pra cá, ó Ó, ó Já vai pegar lá Tá vendo? Então... Ó, passa raspando E ali eu tô com ângulo do... Eu tô com ângulo maior, ó Aqui eu tô com menos ângulo E é um serviço enjoado de fazer e delicada É um serviço que tem que ter paciência Porque você... Qualquer vacilo seu Você pode não só vir danificar Um êmbolo, né Um carneiro aqui Lá da caçamba Como você pode vir danificar a obra toda Porque um hidráulico desse tem força Não pra levantar a casa Mas sim pra rachar o concreto E uma vez que rachou o concreto Perdeu a resistência da obra Aí... Aí, galera, aí... Aí dá ruim Aqui eu vou botar um pouquinho a máquina pra trás Pouca coisa Só pra você poder apanhar aqui de lá Aí eu tenho que fazer esse procedimento aqui, ó Só... Já vai jogar pra frente com a caçamba, ó Aí já pega Se levantar... Pega O que é vacilo é... Aí lasca Coisa que não pode errar Agora eu já consigo puxar aquele material pra fora Ó... A distância da máquina aqui, ó Observa aí Já consigo pegar o material que eu posso ir pra beirada aqui, ó Cada lugarzinho que a gente faz serviço que é molhão Isso aqui é um serviço bom pra bobcat Uma mini-escavadeira Uma mini-escavadeira Aliás, uma retro, né? Aquela retro mini-retro Escavadeira não Mas mais a mini-retro Porque ela é mais baixinha Uma máquina também que trabalha legal aqui, galera É o seguinte A reta-escavadeira MF Sem o teto Tirar o teto fora Você consegue entrar aí dentro Vai bem lá dentro A cabeça do cara tá raspando as viga Mas você consegue fazer isso Agora As outras máquinas aí, difícil E tem uns retos aí das máquinas igual a da Cate mesmo Que é o reto bem... É boivado, né? Ele é bem curvado Tem uma curvatura bem acentuada Pra fazer o serviço ser meio difícil Olha lá, ó, ó, ó Passa raspando a ponta do nip Da mangueira na obra O cara trabalha meio tenso Porque qualquer pancada que der ali, né, galera Aí, ó Aí flascou Trabalhando aí bem Bem Na tranquilidade Sem afobamento E se for no afobamento aí Vai dar ruim Agora eu vou carregar isso aí E é isso aí, galera Teve uma árvore aqui Que ela não quis esquirrar a caça Tá aí me atrapalhando aí, ó E é madeira branca É um capixingui Só que ainda vocês conhecem aí Não sei se na região do sul do Brasil Na região aí de Minas Entre outras regiões do Brasil e Nordeste Mas deixa eu crer que você não tenha essa árvore não Mas aqui na região do sul do sul do sul tem muito isso aí É capixingui No lugar que você olha tem isso aí É uma árvore que nasce muito rápido Ela chega muito rápido nesse ponto aí Mas a dona aqui de deixar Daquele ponto em diante Eu acho que eu não consigo mais não Ali eu fui até no final Porque a área é mais próxima aqui, ó E ali vou tentar tirar qualquer coisa aí É o que tá dando pra fazer aí Então galera, então continua assistindo o vídeo aí Não sai daí não Fica ligado no canal aí Continua assistindo o vídeo Tamo junto Vamo que vamo É isso aí galera O serviço ficou desse jeito aí O que deu pra fazer Porque o vamo é muito baixo da viga aqui Então pega o cilindro da caçamba ali Tem dois lugares ali que pegou E é perigoso que pode rachar a viga, né Hidrólico da máquina Pode trincar a viga E pode vir se danificar o carneiro Então ficou desse jeito que vocês estão vendo aí A árvore ficou no meio aí Salve E... Aqui ficou onde pegou Dois vezes o... O embo Pegou ali e pegou aqui Foi o que deu pra fazer Show galera Até o próximo vídeo Um abraço Fui